O Índice Nacional da Construção Civil apresentou uma variação de 0,60% em junho. O índice é calculado pelo IBGE. O resultado dos últimos 12 meses foi menor do que o período anterior, ficando em 6,82%. O custo nacional da construção por metro quadrado, que em maio fechou em R$ 790,90, em junho passou para R$ 795,64. No ano, a mão de obra subiu 7,4%, enquanto os materiais registraram 1,36%. Pressionada pelo reajuste salarial do Mato Grosso, a região centro-oeste, com alta de 1,73%, ficou com a maior variação regional em junho. Os custos regionais por metro quadrado foram R$ 836,29 no sudeste, R$ 798,12 no centro-oeste, R$ 790,10 no norte, R$ 778,48 no sul e R$ 754,27 no nordeste. R$ 255,28 no sul e R$ 899,00 no norte, R$ 8,99 no sul e R$ 9,99 no sul e R$ 6,99 no sul.